Eu venho até vocês para lamentar profundamente o que o Senado Federal acabou de fazer. Os senadores, por maioria, derrubaram a medida provisória 1045. Com isso eles não atacaram o governo? Eles bateram a porta, eles fecharam a porta diante de mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros. Jovens de 18 a 29 anos. Homens e mulheres com mais de 50 anos que buscam uma segunda chance, uma nova oportunidade, uma nova chance na vida. Programas que trabalhavam com a simplificação das regras para a contratação e programas que trabalhavam com qualificação. Alguém que permanecesse em qualquer um dos programas por um ano sairia no mínimo com duas qualificações. Quem ficasse os dois anos no programa sairia com quatro qualificações. Então nós estamos falando aqui de vida, de transformação de vida das pessoas. Nós vimos aí os dados do Caged melhorando o emprego formal no Brasil de forma muito significativa. A própria PNAD mostrando que a ocupação aumenta no Brasil. Mas nós precisamos gerar mais. E hoje o Senado Federal fechou a porta. Diante do rosto, da vida e da oportunidade de 2 milhões de famílias. Foi lamentável o que aconteceu. Agora nós, do Ministério do Trabalho, vamos reunir a equipe amanhã e vamos buscar alternativas. Nós vamos continuar lutando para que todos os brasileiros e brasileiras tenham oportunidade. É isso que o presidente Jair Bolsonaro nos determina. Lutar para servir o Brasil. Eu lamento. O Senado Federal, na minha avaliação, errou.